E aí galera, beleza? Essas são as minhas doces, hoje eu te faço no 8 horas e 7 Hoje eu vou te mostrar pra vocês que é essa carretão da Triton Máquinas Agrícolas e é isso, caçamba de 7 toneladas Meio legal, então é isso Vocês vão ver algumas coisas aí nesse save que tá muito igual ao outro vídeo Mas é porque eu tô gravando tudo em seguida E o outro carretão lá tá bugado Vamos ter acesso aqui, senão tá bugado Aqui que tá escrito aí Este produto também está no Mais Alimentos A fome se acaba com a agricultura forte de Triton Máximo velocidade de 10 km de hora, né? Falando errado Atenção não muscular em terreno inclinado e o desnevelado lateral Então é algumas recomendações de segurança E que ele faz parte do que programa lá, né? É... Eu já me esqueci o nome Mais Alimentos Nesse programa aí E aqui tem o slogan da Triton Confiança é a nossa marca Triton Magnesis Agrícolas 49 ele tem o número de telefone Vai que alguém aí quer o número Tá aí o site desse também tá aqui, ó TritonMáquinasAgrícolas.com.br Então bora levar na sede Igual eu fiz no outro Então é isso que eu vou pegar do Silo Porque... Se alguém viu outro vídeo Eu deixei acabar... É... Tirei todo o estoque do capitadeira Pra testar a outra Bazuca lá da Becker, né? E é isso E mais um trator que eu não tava muito familiarizado com o interior dele Aqui no FR-17, né? Como eu disse No vídeo eu acho de terça Não tô jogando muito no FR-17 Foi um jogo que me... É... Conquistou tanto assim, né? Mas é bem legal até Mas... Não tá um jogo tão interessante Pra mim e no meu ponto de vista Eita, eu já passei da entrada Agora eu venho por aqui Já tá indo aqui mesmo Pelo menos eu já venho aqui nesse vídeo Pra outra parte do mapa, né? Por outra entrada da sede Opa! Não pode trocar de faixa Senão... Vai que dá acidente Bem legal o... O negócio, né? Ali de novo Tá lá o slogan O site E o meu logo ali, né? E é isso Tô com um FANGE de 700 aqui Tá sobrando força, né? Pra puxar isso aí Se ela tô nem em software Pra puxar esse carregado Eu acho Né? Certeza que não sofre Tamanho dele aí Parece umzinho legal até Aí os mods Que eu apresentei... O mod... Ah, Triton, né? Que eu apresentei ontem Tá aí E agora vamos carregar essa... Não, Triton É essa aqui Aquela ali é Becker E segunda vez que eu venho por aqui Achando que é que carrega Eita Agora vai atrapalhar aqui Arredei É assim que se faz Cambiar Pera aí, só tem esse negócio Tá cheia essa bazuca aqui, né? Vamos ver se ela Vai passar pra cá Pelo menos se isso tá funcionando, né? Isso tá funcionando, né? Pelo menos isso aí tá É, tá aí, ó Foi quantos pra dentro? 5.623 É exatamente... Ela é exata com 7.000 mesmo É um mod IBR, né? Pra quem... É pra... Muito que você vai usar isso aqui No mapa grande, né? É mapa pequeno Como se eu já apresentei aí no canal Que eu não lembro o nome agora Mas acho que o... É o Sol Nascente E eu não me lembro o nome do outro Que eu apresentei Que é mapa BR pequeno Mas o Sol Nascente lá é um mapa muito... É pequeno De pequeno porte, mas... É bem legal Eita, o que é isso aqui? Ah, tá Tô tendo uma recordação O que é isso aqui? Mas eu tenho esses mods Você vai achar que eu não tinha esses mods aqui Mas Interessante As próximas experiências aí no futuro É um... Fui simular um negócio ali Deu isso aí, ó Esse bug Eu buguei tudo no dia lá Até aqui, ó Um spoilerzinho que eu tinha feito Mas é isso Vamos dar uma volta aí Acho que o vídeo tá muito curto Esse eu nem lembro agora o que eu tava falando É o Sol Nascente É um mapa de pequeno porte Muito legal Que até que rendeu bastante Viu aí no canal O pessoal gostou bastante do mapa É um mapa bem interessante lá Quem viu, viu Quem jogou Também E é isso Vamos descarregar aqui Acho que não tem muito útil Usar pra ficar rodando Ah, tem sujável Dá pra você ver que Sujou um pouquinho Dá um i aqui Ó Como é que ele descarrega Bem legal Deixei ele aqui dentro do galpão, né Pra preservar os nossos elementos E agora o próximo vídeo de manhã Eu acho que vai ser sim agora Desse TMzinho aqui Então é isso galera Esse foi o vídeo Se você gostar do vídeo Eita Mais um bug Tipo, todo vídeo Tem que fazer uma bugada de mente Então é isso galera Se você gostar do vídeo Deixa o seu like E compartilha com seus amigos Fui